Não, não, não. Nós estamos apoiando. Eu quisiera que não haja mina. Queria que não haja mina. Quem vem fazer turismo nesse país, a gente vem com criança. Esse é um delinquente, não deixa a gente passar. Que país é esse? Eu não entendo isso. Trabalhador não faz isso. Pessoas aí, crianças. Sabe o que? Agora eu vou falar em espanhol. Eu sou de Brasil. Meus filhos vieram na competência em Arequipa. Mira que é esse que nós fomos. Mierda, com minha amiga, toberam quatro horas. Esse era meu curso. Por que que os peruanos só tão passivos? Não entendo isso. É conta de delinquente. Personas aí sem comer. Sem ir ao banho. Estou enojada. Onde está a polícia? O presidente? O presidente desse país? Onde está? Estou enojada. Estou enojada. Olha aí. Oi, olha aí. Oi, oi, oi. Ei, oi, oi, oi. Onde está? Não entendo esse gimnastro. Foi em mim aqui. E aí, ozinho. Me trouxe. Uno vini. Gastotei. Paguei diária de hotel e rimbano. Cansada, cabadeiro. Cansada. Mire. Tá? Uno vini deixar plata nesse país. E o Brasil não passa isso. Aqui os camioneros, os pobres, por que não se ponen os pantalones? É muito chata. Por que o camionero não passa com seu caminhão aí e acaba com isso? Mércoles, eu vi a na riquei tomar o trago e ir na fila, me digando, pedindo limosna. Você sabe o problema desse que está por aqui? Senhor, escute-me. Uno, vivemos em democracia e não em anarquia. Se as mineras se vão meter aqui, vão a Lima, tiram uma ordem com o presidente. Nós não temos culpa. Somos turistas, caramba. Estou chata. Tanto jovem aqui, põe-se os pantalones. Põe-se os pantalones, caralho. Vamos, vamos. Tanto senhor, há um caminhão aliás, os cebollas já podridas. Espere, será que aqui, essa América Latina é na merda? Nós, países, vivemos em...